Música 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 É agora É agora Galera vermelha e branca Do melhor banho do mundo Música Música É agora É agora Galera Do maior Jantinho Da história No festival de Marindins Mas quem é que o garante Eu estou Quem é que o garante Não levanta o seu braço Eu estou Eu estou É o boi do mofão e canta a galera Que o garantido é o mais querido Mas quem é do garantido levanta o braço Quem é do garantido levanta o seu braço É o boi do mofão e canta a galera E quem vai pra farin diz que o garantido é o trinta e fecha de subir Mexeu com o pé recha O meu amor é o boi do mofão Eu vou cantar pra você só no surtão O meu amor é o boi do mofão Eu vou cantar pra você Sai do chão, sai do chão Vai pra cima A gente joga junto Mexeu com o pé recha Mexeu com todo mundo Meu boi de pano é raiz O meu boi de pano me faz feliz Meu boi de pano é emoção O meu boi de pano é dono do meu coração O meu amor é esse bom O meu boi de pano é bom O meu amor é esse bom O meu amor é esse bom A gente vai desabafar De ver se ninguém tá sozinho Desce mais uma gelada pra galera Vai pra cima A gente joga junto Mexeu com o PRG Mexeu com todo mundo Meu pão de banco É raiz O meu pão de banco Me faz feliz O meu pão de banco Me faz feliz O meu pão de banco É todo O meu coração Cadê? O meu Cadê? É esse o amor O meu amor O meu amor É esse o amor Eu tô balanceando